O fim da humanidade pode te tornar mais humano. Vem, você não vai sozinho. Eu vou com você. No momento em que paramos de lutar uns pelos outros, nesse momento, perdemos nossa humanidade. Não perca o especial Salve-se Quem Puder. Segunda, 2 de novembro, na TNT. Não perca o especial.